Chegou a hora da frase do dia. Giovana Leonardo, qual o foco da reflexão para fechar o jornal de hoje? Boa noite. Olá Ana e boa noite a todos que acompanham a Rede Vida. O foco de hoje está na liderança. Vamos à frase. O verdadeiro líder é aquele que está em constante evolução. Paulo Galdêncio, no livro Superdicas para se tornar um verdadeiro líder. A liderança tem papel fundamental nas organizações. Não se trata apenas de tomar decisões, mas de construir e desenvolver juntos. Para isto, é preciso estar sempre em constante evolução. Evoluir é se qualificar, saber se relacionar com as pessoas, se adaptar, estar em plena sintonia com a equipe. O líder aproveita o potencial de cada um para fazer acontecer. Não desmerece o trabalho que deixou a desejar e sim sinaliza formas de como é possível melhorar. A tarefa não é fácil, pois existe diferença em chefiar e liderar. Mas é também competência da liderança lidar com os desafios, assumir responsabilidades, desenvolver meios de engajar a equipe e fortalecer a missão, valores e visão da organização. Nada se constrói sozinho. É preciso gente para fazer, pensar e acontecer de maneira diferente. Para sinalizar o que pode dar certo, mas também o que pode ser previsto de errado. Um bom líder não age sozinho, pois enxerga que a evolução se consolida melhor de maneira conjunta. É isto, Ana.